Amor demais Dos momentos que te amei demais Foi assim Só nas mães na praia eu me perdi Louca morte Foi amor de mais louca Por ti Veja o rapinho Tá demais Amor demais Lembra dos momentos que te amei demais Foi, foi, foi assim Só nas mães na praia eu me perdi Louca morte Foi amor de mais louca Forte Eu mais gostoso do Brasil É a terceira live Tá demais Tá demais